Mas eu tenho um micrófono, eu tenho um micrófono de novo, o que hoje tem de novo, só tem de comer, só tem de comer. Na noite deste sábado, 2 de junho de 2018, foi realizado o 8º Forró da Labuta na ABB de Mairi, abrindo os festejos juninos na cidade. A banda Pau na Muleira e o forrozeiro Chico Leite animaram o público presente. O evento foi organizado pela Turma da Labuta, mesmo debaixo de chuva. A festa foi realizada com sucesso. O prefeito Joboff e o deputado federal Daniel Almeida prestigiaram o evento. A comissão organizadora agradece a todos que marcaram presença. Fala minha galera de Mairi, na Cifarra da Banda Pau na Muleira, passando aqui para agradecer a toda a galera do Forró da Labuta, mesmo debaixo de chuva. A galera manteve com essa energia para cima. Eu tenho mais que agradecer. Obrigado, gente. Obrigado, Forró da Labuta. Mais um ano consecutivo. Isso é Pau na Muleira, respeito é bom e o Pretinho adora. Valeu, Forró da Labuta! É o maior prazer do mundo, né? Mais uma vez aqui em Mairi, tocando esse mais puro e o mais verdadeiro Forró de Pé de Serra, com a turma da Labuta, o pessoal dançando na chuva. Isso é muito importante. Dando valor ao mais puro e o mais verdadeiro Perde Serra, carregando a bandeira do nosso Nordeste. O nosso Forró é nota 10. Muito obrigado e o ano que vem, com fé em Deus, estaremos aqui de novo. Eita, Forró abandonado! Tchau, gente! Paz e amor! O Brasil que nós queremos é um Brasil tipo esse aqui, que traz a saúde todo mundo de Mairi e de fora para vir para essa festa linda, maravilhosa. Que a gente tem que continuar com a nossa cultura, que o Nordeste é assim, é alegria, é festa. Mesmo que todo o sofrimento do Nordestino, o Nordestino vem para a festa, participa de tudo, dança e vão todos felizes para suas casas. É a festa que consegue trazer todas as famílias e todas as famílias para aqui. E assim nós vamos continuar sendo essa turma da ladruta, unida, firme e forte. E assim vocês vão... E esse o Brasil que nós queremos é o Brasil! Minha vida é andar por esse país, para esse dia a chance ou perder. Correndo a recordação, nós terra vão me fazer. E andando pelo serrão, nós terra vão me fazer. E andando pelo serrão, nós terra vão me fazer. Chum, baixa, sol, voeira e carvão, Jorre de casa, se morrotei, faz uma abração. Vamos, 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 vamos. E a saudade do coração. E a saudade do coração. E a saudade do coração. E a serrão. A saudade do coração. A saudade do corpo. Tchau, tchau.